Olá pessoal, chegando aqui na tropa depois da caminhada, não tem como não parar no admirar a beleza da natureza. Ali embaixo tinha uma também que estava bem bonita, mas veio um chuvão e acabou que derrubou ela. Os insetos aproveitam bastante com certeza, mas nós humanos devemos contemplar, admirar. É Deus falando com a gente, né? Olha, vocês não me veem, mas vejam a minha criação. Olha como amo vocês, confiem em mim. Não tem como alegrar o dia, né? Não tem como não alegrar o dia. E aqui em cima está cheio de macaquinho. Tem uma andando ali. Se escondeu um pouco. Tendo as outras árvores aqui, ó. Na fenda trópico, essa aí é a trópica, ó. Tem outros andando aí, tia subindo ali. Estão podando as árvores, porque estão caindo agora as árvores. Mas olha ele lá, dá pra ver agora, né? Isso aí, voltar a trabalhar aí, ó. Está subindo, querendo pegar aí, ó. Os coquinhos. Ficou um pouco mais longo esse vídeo, mas valeu a pena. Fica com Deus, gente. Beijo no coração aí. Não esquece que Deus ama a gente, hein? Confiar sempre em Deus. Vamos até finalizar aqui com as árvores aqui. Essas belas árvores. Pra gente nunca se esquecer disso. Abração, pessoal. Fica com Deus. Fui.